Você me dá um beijo, me pede pra esperar, entra no seu banho, diz que já vem se deitar, deixa a porta aberta, vai tirando a roupa, eu fico olhando tudo. O cara foi cantar dentro de um bueiro? O que aconteceu aqui? Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo sensacional, abri aqui com o Ed Brito Samuel, pra quem tá chegando agora, pra quem chegou depois da polêmica que nós tivemos há dois anos atrás e de um encontro, que nós nos encontramos em um evento do Eduardo Costa, Sim, nós tivemos um pega forte, eu e essa dupla, por causa de uma declaração deles dizendo que era a melhor dupla do Brasil, longe do segundo lugar. Eles estão longe de ser a melhor dupla do Brasil, da atualidade, do passado, do futuro, estão longe disso, tá? Mas eles realmente cantam muito bem, eles são sensacionais e eu quero mostrar eles e algumas vozes que passaram essa semana pelo nosso feed. Tá no feed, agora vamos começar a mostrar o que eu compartilho também com vocês, ok? Antes da gente continuar, te inscreve no canal, dá o teu like, aquele fortezão mesmo, porque isso vai valorizar o canal da galera da voz, você vai nos fortalecer. E pra quem quer aprender a cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom, enganaram você e você se acha incapaz, já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso a base do canto, o link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito, corre lá! Vamos continuar com os meninos aqui? Vamos lá, vamos olhar as vozes que passaram no nosso feed. Água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Isso aqui tem que ter um controle violento pra fazer, tá? Tem uma galera criticando os meninos lá, dizendo Ah, mas falsete eu não entendi nada. Isso aí é conversa afiada. Se você não entendeu ele cantando, então Como é que tu ouviu a vida toda o Ralph fazendo o que o Ralph fazia Nessa mesma construção aqui Mas esses segundos... Só que ele tinha um... Meio bidis Você não vem, você demora E fica alisando o seu corpo inteiro Então o desejo de amar incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você no chuveiro São os pais, eles são os pais do Esperança Querida, vocês sabem disso, né? Cadê o Esperança Querida, cara? Cadê o Esperança Querida? O Esperança Querida me abandonou? Eu ando sozinho no estúdio Pô, a gente tem que estar... Hoje é o dia de trazer o Esperança Querida, cara Os pais dele estão aqui Cadê o Esperança Querida? Cadê? Olha aqui, achei até um... Um cubê, que eu nunca usei, ó Mania de comprar as coisas porque... A chatri... Pera aí que eu vou atrás do Esperança Achei o Esperança! Querida, querida, o nosso mascote doutrinador Que pra quem não sabe Pô, ele perdeu aqui Ele usa um turbante, né? Ele tá todo caracterizado aqui de cigano Porque, né? Os pais dele eram ciganos Essa Esperança querida Nasceu na live do Ed Brito e Samuel Nos deu muitas alegrias, Esperança E anda sumido do estúdio, cara Vou começar a deixar ele aqui, ó Junto com o Green Box Vai fazer companhia aqui Quando apareceu os desafinados Ele dá o ar da graça dele Não precisa ficar toda hora aí se manifestando Mas você tem a liberdade de falar, beleza? E hoje os teus pais estão aqui Tá, Esperança? Vamos lá! Continuando! Que tenha esperança, querida! A galera que acompanha o canal aqui Já sabe do que a gente tá falando E o Ed Brito e o Samuel vão ficar chateados Vamos continuar aqui Pô, cara, eles fizeram propositalmente, né? Proposital, propositadamente a voz do Christian Ralph Mas ficou bonito, cara Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois embaixo do chuveiro Amor com cheiro De shampoo Mandaram muito bem! Manda palma aí Pra Ed Brito e Samuel Longe de serem a melhor dupla de todos os tempos Como eles pensam que são Mas eles cantam muito bem Absurdamente bem, tá? Olha aqui Quem passou pelo nosso canal Foi essa Jovem Que canta muito bem Que eu não sei o nome dela Não sei Se esse vídeo é de agora Ou não Mas ouçam isso aqui Olha o nível, cara Da consciência dessa mulher Sobre a sua própria voz Sem microfone de 200 mil aqui, tá? Aliás Sem microfone Nossa, cara Ela canta demais, bicho Ela abre e fecha, cara Do jeito que ela quer E ela não é precisamente afinada Tem umas notinhas que ela realmente dá fora O pessoal Eu vi o pessoal comentando E como Eu coloquei esse vídeo Com outra função Esse vídeo Eu coloquei com um texto aqui Vou até mostrar o texto pra vocês, tá? Vale a pena Vale a pena a gente Falar sobre isso um pouquinho Isso foi um texto Que eu coloquei lá Deixa eu editar aqui Pra vocês Pegarem esse espaço aqui melhor E a gente poder ler esse texto Lá no meu Instagram Arroba O Leandro Voz Pra quem não segue Eu não consegui escrever Tudo o que eu gostaria de escrever, tá? Mas o tempo que deu Eu escrevi o seguinte Aqui na história do mundo Surgiram pessoas com habilidades e domínio Sobre alguma arte que Ao presenciarmos essas pessoas em atividades A sua obra parecia ser de fácil execução Tamanha intimidade que esses artistas tinham Com a sua arte E aí falei Sobre os dias de hoje Onde a música virou puro entretenimento E fonte de renda E a galera já não sabe mais reconhecer Olha eu fazendo bagunça nos vídeos aqui E a galera não consegue mais reconhecer Quando um artista está fazendo Algo Acima da média ou não A tecnologia nivelou todas as vozes E eu acho isso Cara, eu acho isso injusto Com quem realmente canta A tecnologia nivelou todas as vozes Parece que é tudo igual Porque você ouve tudo editado por aí Tudo afinado A vibração A vibração da voz dessa mulher Cara, que coisa incrível Olha esse cara Que passou por lá também Não sei quem ele é E tenho muita curiosidade De saber A história que existe Por detrás dessa voz Olha esse cara A minha internet E o K-Line aqui na Vegance É uma vergonha A minha internet E o K-Line aqui na Vegance É uma vergonha Pode falar Vamos chegar no participante Eu não abenço a normalidade Eu quero desejar Uma excelente manhã Um bom dia Para vocês Chegando por aqui Nos top das frutas Já não sabe O que está passando por aqui Já tem um momento Que a gente tem sabor E saúde Todos os dias Com os braços E as portas abertas Para você conferir E aproveitar É a mesa da sua família Com as frutas Olha a educação Na projeção desse cara Olha o talento do rapaz Sensacional Seja esse jovem Quem for Esteja onde esteja Cara Grande talento Quem passou Pelo nosso vídeo também Foi A Thiele Lohane Que inclusive No domingo Dia 25 Tem ela lá No Canta Comigo Na final Passou para dar um recado E aí galera da Voz Que ela é aqui Quero fazer um convite especial E aí ela convidou A galera Para dia 25 Estou fazendo Minha chapa Canta Comigo Já marca E o Rodrigo Fara Quero meu pix Quero meu pix Quero meu pix Quem mais passou pelo feed Passou pelo feed O Edson Fazendo essa proeza Aqui ó Ninja Ninja demais É tão abusado Edson Que ele me mandou Isso Gustavo Também passou Rapaz Esse menino Inclusive Inclusive Nós vamos nos encontrar No dia 7 Se não me falo a memória Depois eu vou confirmar Com vocês O Gustavo Bardim Nós vamos nos encontrar Na cidade dele Em um programa de televisão Um podcast Não lembro muito bem Porque quem cuida da minha agenda É a Gabi do Suporte Então Mas olha esse menino cantando Ele é sensacional Gente Uma educação vocal Impressionante Afinadíssimo Articula Olha que bonito Esse menino tem muita consciência Cara Olha como esse moleque lida Educadíssimo Sensacional Ele é sensacional Gente Passou no feed lá E a galera Assustou Que mais teve no feed Teve no feed O substituto Vou mostrar pra vocês aqui Elia Araújo Minha timidez Tem que ter um fim O substituto Preciso perder Preciso perder Medo de falar Pra não te perder Vou me declarar Vou de saudade Quando você some Dá uma vontade De gritar seu nome Cara Ele cantando E fazendo churrasco Ele é um figuraça Quem passou mais pelo feed Quem passou mais pelo feed Cara Passou mais gente pelo feed Não Passou Não é possível Não Essa semana foi isso mesmo Tá aí galera Nosso quadro Passou pelo feed Do Leandro Voz Se você passou pelo feed Do Leandro Voz Compartilha esse vídeo Faz uma festa Marca a gente Lá no Instagram Arroba o Leandro Voz Tô esperando vocês lá Pra resenhar também Galera da Voz Eu sou o Leandro Voz E amanhã a gente está aqui Novamente Com um vídeo sensacional Dá o teu like